Música É de uma grande importância Quando chega o final Esses produtores sofrem muito Sem ter alimentação para o seu rebanho E com essa preocupação Realmente esse caminho Ele passa até 120 dias Exatamente adaptado aqui para a nossa região E com essa preocupação Resolver Fazer a alimentação Dessa semestre Tem algum retorno O pessoal vai ter retorno para voltar para o município Como é que é? O próprio município está ofertando o capim? O município realmente está ofertando Ele sem nenhum custo Ele não tem custo nenhum O custo é ele tratar bem dos animais deles E com certeza o nosso município Com rebanho bem tratado O lucro é muito grande Porque o nosso recurso Fica exatamente aqui no nosso município Com certeza aqui tem média Por dia em torno de Mais de 20 mil litros de leite diário E com certeza com essa preocupação Que aí é uma renda Exatamente para o ombro do campo E com a prefeitura preocupada Voltada a essa Essa população Resolveu Como já distribuindo também O capim açu E agora o curumim Já fizemos a primeira etapa Que foi o ano passado Com certeza esse ano Já iremos fazer as inscrições De todos os produtores Que estejam aptos a receber Esse melhoramento genético E com a parceria junto com o SEBRAE Iremos fazer mais de 100 Inseminações artificiales E com a parceria junto com o SEBRAE Legenda por Sônia Ruberti